Não tem lua que faça você me amar Não tem lua que faça você passar por mim Não tem cheiro de flor, nem perfume de amor Não tem lua não Não tem lua não Tá lindo, viu? Não tem lua Black CDs Black CDs Um abraço a Henrique Cd que está gravando esse lindo show aqui Valeu, meu rei! Não tem lua que faça você me amar Não tem lua que faça você passar por mim Não tem cheiro de flor, nem perfume de amor Não tem lua não, não tem lua Não tem lua que faça você me amar Não tem lua que faça você passar por mim Não tem cheiro de flor, nem perfume de amor Não tem lua não, não tem lua Menina do mar Menina do mar Menina do mar Menina do mar Tudo pude ter o que viver Eu só quero um pouquinho de amar Mas se a vida me levar no calor Faço tudo se você me der amor Menina do mar Menina do mar Menina me leva Menina do mar Menina do mar Filho da terra Black CDs Black CDs Que isso Qualquer Tchau, tchau. 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 FLEXIDES 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 Bem-vindo a Salvador, coração do Brasil, do Brasil, vem, você vai conhecer, a cidade de luz e prazer, morrendo atrás do trio. Vai compreender que o baiano é um povo a mais de mil, que ele tem Deus no seu coração e o diabo no quadril. Oh, 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 oh Ah, que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Bem, você vai conhecer A cidade de luz e prazer Correndo atrás do trigo Vai compreender que baiano é Um povo a mais de mil Que ele tem Deus no seu coração E o diabo, galera lá do fundo Como é que é, galera linda We are carnaval We are the world of carnaval We are Bahia We are carnaval We are the world of carnaval We are Bahia Um abraço a Henrique CD Que está gravando esse lindo show aqui Vai compreender que baiano é Um povo a mais de mil Ele tem Deus no seu coração E o diabo no quadril Segura a percussão We are carnaval We are the world of carnaval We are Bahia Quero vir na conga, vá We are carnaval We are folia We are the world of carnaval We are Bahia Mais uma, vá We are carnaval We are carnaval We are folia We are the world of carnaval We are Bahia We are Bahia We are Bahia We are carnaval We are carnaval We are folia We are the world of carnaval We are Bahia Aê Quem trouxe o Vale Night Pegado C10 O top do Sport 2 Eu disse bota pra beber 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 No céu azul destino das estrelas Onde o vento sentiu a flor A vida bota pra beber Sabor de meu tempero de perfumes Sou louco por você Mas a vida bota pra beber Nessa costelação de Luiz Leão Herança do batom foi de passante Gritei pro céu Oi, 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 oi Black Cidês Agora a nave mãe vai decolar Eu já não posso mais te dar a mão Fiquei fidel Oi, 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 oi Eu disse bota pra ferver no caldeirão do amor A ilusão e a dor O rio de lágrimas Bota pra ferver no caldeirão do amor A ilusão e a dor O rio de lágrimas O rio de lágrimas No céu azul destino das estrelas Onde o vento sentiu a flor A vida bota pra beber Favor de mel, tempero e o tempero de perfumes Sou louco por você Mas a vida Mas a vida bota pra beber Nessa costelação de Luiz Leão Herança do batom foi de maçã Gritei pro céu Agora a nave mãe vai decolar Agora a nave mãe vai decolar Eu já não posso mais te dar a mão Fiquei fidel Oi, 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 oi Eu disse bota pra ferver no caldeirão do amor A ilusão e a dor O rio de lágrimas Bota pra ver ver o caldeirão do amor A ilusão e a dor O rio de lágrimas 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 Jurei O rio de lágrimas Viveu O rio de lágrimas 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 O rio de lágrimas